Fala galera, tudo bom? Sou o Daniel, professor de criação publicitária aqui da Estúdio Online e vou hoje dar uma dica aí de como você pode precificar o seu serviço como freelancer, como você saber quanto cobrar naquilo que você faz. Quando eu comecei minha carreira como designer, encontrei assim algumas dificuldades nessa área porque não sabia como precificar algumas coisas que eu fazia. Daí você acaba ficando com medo de cobrar aquilo que você acha que vale o seu serviço. Você também não tem nenhuma ideia de... você não tem certeza de quanto vale aquilo que você faz. Então, primeiro aí vamos começar com umas dicas. Primeira dica aí é você buscar referência no mercado. Você buscar tabelas, tem por exemplo a Degraf, que tem a tabela da Degraf, que é a Associação dos Designs de Brasília e tem uma tabela lá com vários preços. Nisso você consegue ter uma base do que... do quanto vale aquilo que você faz. Pra você que tá começando, você não vai cobrar aquilo, porque, francamente, ninguém vai pagar. Aquilo são pra designers mais experientes, mas dá pra você formar o seu preço em cima daquilo. Você não fica tão perdido. Outra dica, que é assim um pouco mais difícil, é você buscar o seu preço na concorrência. Quanto o meu concorrente cobra pra fazer isso? Mas é concorrente bom, não é o sobrinho não. Beleza? Outro jeito da gente calcular nosso serviço é a gente calcular a hora. Eu saber quanto eu gasto... quanto eu devo ganhar por hora. É um cálculo, assim, até simples a gente fazer. Vamos pensar aí, vamos começar a fazer esse cálculo. Vamos pegar e vamos somar tudo que a gente vai gastar num mês. Por exemplo, luz, vou gastar internet, e quanto também eu quero, vou pagar pra mim. Eu sou meu próprio patrão. Então quanto eu vou, quanto eu mereço ganhar, quanto eu quero ganhar. Vou pegar esse valor, vou pegar todas as minhas despesas e vou somar, e vou ter ali um multante. Imaginemos que todo esse valor dê 7 mil reais. O valor base, só pra gente fazer esse cálculo. Beleza? 7 mil. Agora, esse 7 mil eu vou multiplicar por 3,5. Por que 3,5? É nisso entre o posto, entre gastos inesperados, entre alguns outros custos que a gente não previu, tipo a folha de papel. A folha de papel. Nisso, beleza. A gente vai chegar em um multante aí. A gente vai chegar em um multante aí de 24.500. Beleza? Agora vamos pegar esse número e vamos deixar guardado. 24.000. Agora eu tenho que descobrir quantas horas eu trabalho por mês. Vamos começar aí de forma simples. Quantas horas eu quero trabalhar por dia? Mas vamos ser realistas. Trabalhar 4 horas por dia, não. Vamos começar aí. Trabalhar 8 horas por dia. E uma semana que tem 5 dias. Não vou trabalhar sábado e domingo. Minha folha. Beleza? 8 vezes 5. Tenho aí 40. Agora eu vou multiplicar esse 40 vezes 4. Por que 4? São 4 semanas. Tenho um mês. Então, 160 horas por mês eu trabalho. Agora eu vou pegar aquele valorzinho lá, 24.500, que tinha dado, e vou dividir por 160, que são as horas. Nisso eu vou obter o meu valor hora, quando eu devo cobrar. Que daí por volta, que daí 153,15 centavos. Posso arredondar, para cima, não para baixo. Então é isso galera. Belezinha? Até mais. Tchau. 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 Tchau.